Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jonas Sampaio da BNP Seguros e Consórcios, gravando mais um vídeo por parte do BNP Responde, ok? A gente tem uma playlist aqui no canal do Chico, caso você tenha alguma dúvida sobre seguro ou consórcio, certo? Num vídeo anterior, meu sócio Renan, ele falou, abordou bastante, né, sobre as coberturas do seguro Surrai. Hoje eu queria dar um pouco de ênfase aos seguros compreensivos, ou seja, os seguros completos. Tá certo? Atualmente, hoje, a gente trabalha com um leque de 15 seguradoras, das quais 6 trabalham com seguros de motocicleta, tá? São elas Porto Seguro, Sul América, Mafri, Allianz, HDI e Tóquio Marinho, tá? Além da Surrai, que vocês já sabem, ele comentou no vídeo anterior, tá certo? O que que abrange esse seguro completo, pessoal? Esse seguro completo, ele simplesmente abrange todos os tipos de risco, tá? Todo tipo de risco que sua moto está sujeito a acontecer em algum sinistro, tá? Pra quem não sabe o que é sinistro, já tem um vídeo aqui também na playlist falando sobre o que é sinistro, tá? Existem, basicamente, quatro coberturas básicas e coberturas ou cláusulas que se pode contratar uma parte, ok? As básicas seriam colisão, seja ela, portanto, por perda parcela quanto por perda total, roubo, furto e cobertura contra terceiros, tá? Sendo que essa última, ela pode ser opcional em algumas seguradoras, tá? Não recomendo que se contrate um seguro completo sem a cobertura de terceiros, porque essa cobertura pode lidar futuramente, né? Caso aconteça um tipo de sinistro onde ele envolva um terceiro, que lhe vai dar de um problema muito grande, tá certo? Quais são as cláusulas opcionais que você pode estar contratando para o seguro completo de sua moto? Essas seriam faróis, lanterno, retrovisores, cobertura de acidentes pessoais, tá? Onde você pode estar contratando um valor estipulado que vai de R$1.000 até R$25.000, a depender da seguradora, tá? Onde ela te dá uma segurança no caso de acidente, até mesmo cobrir despesas médicas ou hospitalares, tá certo? Sendo que quanto mais a gente abrange, né, contrata esses tipos de cobertura, mais o valor do seguro ele vai encarecendo, tá? A seguradora ela te dá as opções, você contratar um seguro mesmo que seja completo, fazer ele um pouco mais básico ou abrangendo todos os tipos de possibilidades e coberturas extras que você queira adquirir, tá? Então, quando se faz o seguro completo, o corretor, né, tem por obrigação ele dar as opções. E a franquia funciona da mesma maneira. Lembrando que franquia também, a gente tem um vídeo aqui, vocês podem estar dando uma olhada, só você paga em caso de perda parcial, ok? Onde você, que tem um seguro completo, queira estar aí fazendo o conserto, o reparo de sua moto em um eventual sinistro de colisão parcial, pagando a franquia e a seguradora se carrega do restante, tá certo? As coberturas, elas são variáveis, tá? Então, ela não tem um padrão. Você mesmo pode escolher. A gente tem um padrão nosso que a gente faz, né, mas a depender da situação, do valor da moto. Por exemplo, uma moto de 30 mil reais, a gente normalmente costuma colocar a cobertura contra terceiros no mínimo do valor da moto. Por que isso? Porque, num eventual acidente, onde haja um terceiro, caso você não tenha essa cobertura, a primeira coisa que ele faz acionar com o advogado é que o juiz simplesmente penhore seu bem, tá? Então, a gente costuma sempre colocar as coberturas contra terceiros no valor mínimo do próprio bem, tá? Se a moto vale 30 mil, a gente bota 30 mil. Se a moto vale 15, a gente bota 15 e por aí vai, tá certo? Essa cobertura de terceiros te dá segurança, caso você, por um eventual acidente colisione, um terceiro, você tem a segurança de que o terceiro vai ser idealizado e não há nenhum tipo de pagamento de franquia, tá certo, pessoal? Então, o seguro completo, ele vai te dar a segurança de que qualquer tipo de eventualidade de sinistro, tá? Tem um vídeo aqui, caso vocês queiram ver também, saber o que é sinistro e sinistralidade você tem de coberta, tá certo? Então, coberturas opcionais, a gente pode estar colocando aí faróis, retrovisores e lanternas, tá? Sendo que quando se agrega coberturas, né? Que também são chamadas de cláusulas, só que vulgarmente as pessoas chamam de coberturas também, né? Os faróis, ele vai adicionar, vai agregar um valor na sua pólice de seguro, tá certo? Isso cabe a cada um saber quanto custa, né? Todo mundo sabe que, a depender da moto, um farol ou uma lanterna, ela tem um valor expressivo. Quando você contrata essa cobertura, você vai ter a segurança que, caso haja algo, você vai pagar uma franquia, que normalmente custa de 10 a 15% do valor do mesmo, fora o serviço, o serviço, tá? E a seguradora se encarrega do restante. Ela vai ser encaminhada a uma parceira da seguradora e vai fazer essa troca desse item. Tá certo, pessoal? Então, o cobertura, o seguro com cobertura compreensiva, também chamado de seguro completo ou total, você vai ter todo tipo de evento garantido na sua pólice, tá? Esse tipo de problema nenhum. Tá certo, pessoal? Assistência. A assistência, ela é variável, tá, pessoal? O que é uma assistência? Essa assistência é diferente de cobertura. A assistência você vai ter, em toda a pólice de seguro, você tem uma assistência, tá? Essa assistência você pode ampliar ou diminuir, tá? Normalmente começa a assistência. A assistência é o que é uma assistência? Deixa eu explicar, pediu? Assistência é caso você tenha algum tipo de problema, por exemplo, de um fundo de pneu, de uma panha elétrica ao sair de casa, a moto não funcionar, você pode estar solicitando uma assistência que essa pessoa vai lhe dar um socorro. Caso a moto precise ser locomovida a algum lugar, ela parte de 200 quilômetros, tá? Então, por exemplo, na Porto você tem a opção de contratar de 200 ou ilimitado. Na Sul América a gente já tem 200, 400 e ilimitado. Então, quanto mais a gente aumenta essa assistência, maior vai ser o seu custo e vice-versa, certo? Então, normalmente, aquelas motos onde as pessoas costumam viajar bastante, a gente sugere sempre que contrate uma assistência ilimitada. Porque caso aconteça algo numa cidade que não é sua e você não tenha a segurança de levar até qualquer mecânico, você pode trazê-la até a sua região, tá? E levar para o seu mecânico de confiança para ele dar uma olhada na sua moto. Naquelas que normalmente só é usadas no perímetro urbano, a gente coloca a assistência mais básica porque o custo diminui, tá? E 200 quilômetros de guinja, ela abrange qualquer região metropolitana hoje no Brasil, tá certo? Então, são essas as variáveis que vai fazer com que o seguro bancaria isso um pouco ou fique mais em conta, tá? Sempre que a gente já tem um planozinho aqui que a gente sempre... Por isso que a gente gosta de bater um papo sempre com vocês para saber as necessidades e a gente tem que vender sempre o melhor produto. Nem aquele nem básico demais, nem aquele completo demais, tá? Mas sempre explorando as possibilidades da sua necessidade. Tá ok, pessoal? Se você tem alguma dúvida, a gente tem uma playlist aqui no canal do Chico onde a gente tem já bastante vídeo aí para tirar qualquer tipo de dúvida sobre seguro. Você pode entrar nessa playlist ou escrever aqui para a gente nos comentários qual dúvida você tem que a gente está tirando. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.